É pra todo mundo sair do chão, a galera do Fugão, da Louca Empirinha do Serjão, mão pra cima, energia positiva, que eu tô em chique-chique. Gosto, 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 gosto quando ela mistura, plantarinho e piscina, todo mundo está na mão, o cabelo do seu pia. Gosto quando ela mistura, plantarinho e piscina, piscina, lança na mão, fica toda santinha, eu adoro quando ela mete o rosto. Gosto quando ela mistura, plantarinho e piscina, 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 piscina. Gosto quando ela mistura, plantarinho e piscina, 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 piscina. Gosto quando ela mistura, piscina, 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 Temer-te, temer-te, temer-te Támigo o que dando certo Sim. Quem é esses caras do pato, preto e do brinche? Todo posturado, fico todo, é ódio chico. Essas caras enquanto meus atos virão na rua. Esses caras quando meus atos virão na rua pior. Toda cidadã, cidade de verdade. 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 Só quem tá comendo água nessa sombra. Abaça seu amigo de morro. Abraça ele. Olha assim, ó. Você é morro, mas é esse morro. Abraça ele. Um, dois. Um, dois, três e um. Fica maravilhoso morto. Fica maravilhoso morto. Fica maravilhoso morto. Fica maravilhoso morto. Fica maravilhoso. Feito maravilhoso morto. Senta, senta, faz um movimento meu filho que eu vi demais gritar Senta, senta, faz um movimento meu filho que eu vi demais gritar Senta, senta, faz um movimento meu filho que tá assim Feliz E aí o o o o o Eu nunca vou pular uma segunda. Não, 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 não! Eu nunca vou pular uma segunda. E por isso eu nunca vou pular uma segunda. Vai! Vai! Engaça! Bate a cabeça! Bate a cabeça! Que delícia! Engaça! Engaça! Dato Vida de Felipe Com o moto do metral Batesliura sobrancelha Sem o site de criminoso Vida de Felipe O moto do metral Batesliura sobrancelha Sem o site de criminoso Bateis Ro über 120 O que é isso? Da cabeça, da cima, da cabeça, da cima, benaxtro, segurou, 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 ó, segurou, segurou, baixinho, eu quero botar você filho, eu vou salvar a sua linha, eu quero ver se tem malucão ousado nessas urnas, se a gente vai abraçar, quero ver se você está com Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa Tira a camisa, tira a camisa Tira a camisa A galera do fundão A galera aqui na frente Para tirar a camisa O moroqueiro sabe que vai fazer esse caraval A minha favela vai representar Essa é pra embraçar Vai Três, dois